Música I dreamin' the big nigga É o plato de vovete que mexe com a mente Quem tá presente, a novinha saliente Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai vai com o bumbum Bem com o bumbum É o plato envolvente que mexe camente Quem tá presente As novinhas é liente Fica loucando e se joga pra gente Olha assim pra ela I dream the big, nigga Quem tá presente As novinhas é liente Fica loucando e se joga pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Vai, vai com o bumbum Vem com o bumbum É o plato envolvente que mexe camente Quem tá presente As novinhas é liente Fica loucando e se joga pra gente Olha assim pra ela I dream the big, nigga É o plato envolvente que mexe camente Quem tá presente As novinhas é liente Fica loucando e se joga pra gente Aparece pra ela Vai, vai com o bumbum Vem com o bumbum É o plato envolvente que mexe camente Quem tá presente As novinhas é liente Fica loucando e se joga pra gente Aparece pra ela Vem com o bumbum Vai, vai com o bumbum Crap, tá, domệ Crap Obrigado.